O Amor Também preciso do cupido que escolher o teu sorriso, esse que já me atingiu Primeiro bem lhe faz, depois um sempre a dois, eu vivo só para ti Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim Primeiro bem lhe faz, depois um sempre a dois, eu vivo só para ti Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim É infinito, não tem tamanho nem cor, até perdido Talvez possa ser o amor, eu tenho o seu jeito De botar tudo em redor, se for bem feito, deixa-te no teu melhor Primeiro bem lhe faz, depois um sempre a dois, eu vivo só para ti Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim Primeiro bem lhe faz, depois um sempre a dois, eu vivo só para ti Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim Vamos na festa do dedo Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim